Oi minha gente, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Esse vídeo é para os que já acompanham o canal. A gente está sempre mostrando as coisas boas que acontecem aqui no Recife. Nós vamos mais uma vez acompanhar as obras do novo porto e do novo hotel do Recife. Aquele complexo com o centro de convenções novo do Recife. Vamos lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Peço que deixe seu like, seus comentários. Você ama o Recife? Você torce para que Recife seja cada dia uma cidade mais bonita e melhor? Vamos lá. Os que ainda não são inscritos no canal, peço que se inscrevam. É de graça, mas ajuda muito o canal. Seu like, seu comentário. E a sua inscrição no nosso canal. Sempre estamos mostrando essa parte, né? Que já começa a bacia do Pina. E compõem essas obras do novo porto do Recife. E vamos te mostrar também como está a parte do carro de Santa Rita, né? Do novo hotel. Pronto, aqui também nós podemos chamar o novo carro de Santa Rita, né? Muitas obras acontecendo por aqui. Como eu falei no início. Inclusive, centro de convenções do Recife. As obras do hotel quase concluídas. Aliás, da ponte, né? E do hotel também. E aí É isso, minha gente. Continuaremos mostrando, acompanhando para vocês tudo o que está acontecendo por aqui. Até o próximo. Até o próximo.